Como é seu nome? É Fernando. Vai, Fernanda! Como é seu? Mônica. Vai, Mônica! E o seu nome? Fábio Pinto. Vai, P... Vai lá, meu filho. Vai, vai, meu filho. A promoção girou, ligou, ganhou, continua na Renault. E ainda dá tempo de ganhar o seu Duster Orochi. E aproveite pra levar o seu Clio completo. Só 1% de entrada e parcelas de 883. Sandero e Logan completos, 1% de entrada ou taxa zero em 30 vezes. Participe! É a última semana! É a última semana!